Olá, quinto ano! Vamos agora ao nosso teste de português da segunda unidade. Boa sorte a todos! Responda o cabeçalho com atenção e vamos fazer o teste da mesma forma. Só as respostas encaminhando para o e-mail da Prodina que está no final do teste, tá certo? Não precisa copiar nada, só a resposta. O homem e a galinha. Era uma vez o homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras. Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente, chamou a mulher. Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente. Vamos ficar ricos! E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha. Dava pão de ló, dava até sorvete. E a galinha todos os dias botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse. Pra que esse luxo todo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão de ló. Tá vendo a galinha aí com o ovo de ouro na mão? Na asinha dela. Muito menos sorvete. Vai que a mulher falou. E mais é... É. Mas esta é diferente. Ela bota ovos de ouro. O marido não quis conversa. Acaba com isso, mulher. Galinha come farelo. Aí a mulher disse. E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim. O marido respondeu. A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse. Farelo está muito caro. Mulher, um dinheirão. A galinha pode muito bem comer milho. E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim. Respondeu o marido. Aí a mulher começou a dar milho para a galinha. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse. Para que este luxo de dar milho para a galinha? Ela que cate o de comer no quintal. E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim. O marido falou. Aí a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Um dia a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não voltou mais. Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde tratam dela a pão de lô. O texto recebe o título. Primeiro, não é? Agora nós vamos para a interpretação de texto. E vocês vão assinar lá só uma resposta certa. O texto recebe o título de o homem e a galinha. Por quê? Segundo, o marido não queria tratar a galinha de forma especial para... Terceiro, na passagem, onde tratam dela a pão de lô. A expressão destacada significa... Quarto, a mulher tratava bem a galinha porque ela era... Aí vocês estão vendo que todas as questões têm as cinco alternativas. Vocês vão escolher uma das cinco. Qual das características a seguir pode ser atribuída a galinha? Sexto, a galinha foi embora para... Sétimo, antes de dizer que a galinha deveria catar o de comer no quintal, o que o marido mandou a mulher dar para a galinha? Oitavo, qual das alternativas a seguir não é correta em relação ao homem da fábula? Nono, era uma vez um homem que tinha uma galinha. De que outro modo poderia ser dita a frase destacada? Aí tem as alternativas para vocês escolherem. Décimo, era uma vez é uma expressão que indica tempo. Bem localizado, determinado, preciso, indefinido, bem antigo. Décimo, primeiro, a segunda frase do texto diz ao leitor que a galinha era uma galinha como as outras. Qual o significado dessa frase? Doze, o que a galinha faz? Desculpem, o que faz a galinha ser diferente das demais? Treze, o homem ficou contente. Travessão, gente, é aquele tracinho quando um personagem vai falar, não é? Quando a gente coloca antes do personagem do texto falar algo. Quinto, que elementos demonstram que a galinha passou a receber um bom tratamento após botar o primeiro ovo de ouro? Dezesseis, dizem, eu não sei. Quem é o responsável por essas palavras? Dizem, eu não sei. Quem é o responsável por essas palavras? Dezessete, que frase abaixo apresenta pronomes possessivos? Só pronomes possessivos. Dezoito, que frase abaixo apresenta pronomes possessivos? Gente, desculpem aí, essa questão está repetida, então basta que vocês respondam só a dezessete, a dezoito a gente anula, tá certo? Sem problemas. Dezenove, dentre as frases abaixo, marque aquela em que há uso de pronome possessivo. Vocês vão marcar aí, tem uma das cinco alternativas. Vigésimo, marque a alternativa que completa as lacunas das frases abaixo corretamente. A costureira mediu o U da barra da calça. Antes de partirem para a lua de mel, o casal recebeu o U dos convidados. Letra C, depois de muitas negociações, o acordo entre os dois países foi... E letra D, a régua tem U de 30 centímetros. Aí vocês vão escolher uma dessas quatro alternativas para completar essas lacunas que estão em brancos corretamente. É a letra A, é a letra B, é a letra C ou a letra D? Boa sorte e envie as respostas para dina4.com Um beijo, fiquem com Deus e façam com bastante atenção.